A Roberta Azevedo já está aqui comigo para falar também do projeto Universidade Gratuita. Bom dia para você, Roberto. Bom feriado. Bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Maria Esther, bom dia para você que nos assiste. Vamos lá então com as informações? Pois é. O que aconteceu nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa? Finalmente foi lido, quer dizer, introduzido, colocado à disposição das comissões, o projeto Universidade Gratuita. Mas aí a gente fica pensando, é um projeto complexo, há uma clara disputa entre as universidades comunitárias e as universidades particulares, o que não deveria acontecer, mas o governo, além de ter que convencer os deputados sobre a relevância de alguns pontos, vai ter que passar por cima de todas aquelas supostas irregularidades levantadas pelo Tribunal de Contas do Estado, que deu, inclusive, de prazo para o governo apresentar a documentação. Na realidade, Santa Catarina tem um bom projeto, uma ideia de projeto muito boa, mas a execução dele precisa de detalhes. Ouvido o presidente da Assembleia, Mauro de Nadal, que o governo precisa chegar até o Parlamento para explicar melhor alguns pontos para os deputados. E, Maria Esther, a realidade é mais ou menos a seguinte, não há como você fazer esse processo, projeto, ir para frente o processo de convencimento sem analisar aqueles pontos do Tribunal de Contas do Estado. São muito graves, fala assim, ferir lei de responsabilidade fiscal, tanto o plano estadual quanto o plano federal de educação, e aí a coisa complica. que os deputados não podem aprovar, é um projeto inconstitucional, que aí seria o absurdo, não viria ajudar ninguém. E se continuar nesse tom o projeto, certamente haverá judicialização, o que é o pior dos caminhos para alguma coisa que deveria ajudar. Muito bom, Roberto. Você volta até a pouquinho para falar da greve aqui em Florianópolis, que continua, a greve dos servidores. Então, vamos lá, vamos lá.